Oi gente, meu nome é Thayne e o meu é Lise, somos mãe e filha e esse é o nosso canal. No nosso primeiro vídeo hoje a gente tá trazendo um vlog bem divertido pra vocês, que eu acho que vocês vão amar. Então, roda a vinheta! Oi gente, estamos aqui no Starbucks. Mas, rozeira, você que tá vindo do Rio ou São Paulo, então você que está vindo de São Paulo pode parar aqui na Lise, pra poder tomar o seu, no caso da Lise, foi um cafezinho. Não foi um cafezinho nada, não foi um cafezinho nada, foi um, tipo, um cappuccino de chocolate branco. O moço falou que não é cappuccino, não é parecido com o tio. Leite, chocolate branco, leite, chocolate branco, o que mais? Café. Café não foi no seu. Foi sim? Não, ele falou que não. Foi? Ah não, na verdade foi. É leite, chocolate branco, café e baunilha. E o meu, o meu, foi a mesma coisa, só que chocolate é preto, normal. E avelã. Avelã. Enfim. Isso porque eu já tinha vindo aqui à tarde e tomei um, é, pink drink, que fala, que é com água de coco, é, morango e pitaya, se eu não me engano. Não lembro agora direito, mas depois eu coloco aí, um boomerang que eu fiz. Ai, que velha boba. Eu tive que vir de novo por causa dela, tá, vocês acreditam nisso? Ela veio com a minha vã e não, não me trouxe. É, a minha mãe que... Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o Starbucks fica aqui no posto Arco-Íris. O quilômetro eu marco aí pra vocês. Nino de São Paulo. E a Liz tá lá, aprontando. Escrevendo o nome dela. O moço vai xingar você, olha lá, ó. Olha lá, olha lá. Olha, viu, moço, como é que é? Você quer tirar a porta aqui? Eu não, você quer? Vai lá que eu tiro. Obrigada, moço. Eu tô filmando tudo. Só você, viu, menina? Só você. Gente, aqui também, ó, tem a loja da Balduco. Eu vim aqui à tarde com a minha sogra. A Liz é preguiçosa. Não quis vir. Tem McDonald's aqui. Ali eu acho que tem lanche. Ó. Loja da Balduco. Muito bom pra comprar aqui. Com precinho menor e melhor, né? Panetone, tudo da Balduco. Vou mostrar mais pra vocês. Aqui é de lanche, de hambúrguer, hambúrgueria. Nossa. Ali é frangassado. E ali... Ali é a Fini que a gente tá querendo ir agora. No caso, eu tô querendo ir agora. É. É a Fini. Aqui, ó. Tem a Cachaça Cabaré. Ali tem o Boticário. Tá cansado da viagem. Chega aqui, tem tudo. E a linda? Ai, ai. Então a gente vai entrar aqui na Fini agora. Vou mostrar pra vocês. Figura. Boa noite. Tudo bem? Olha que belezinha. Olha que belezinha. Porque era Fini. O sonho. O sonho de qualquer canção. É aqui. É adulto também. É adulto que adulto também gosta, né? Olha. Eu amava esse aqui, ó. Eu era apaixonada desse de belancia. De belancia. É chiclete. Tem que pegar uma coisinha, pra pegar? Cadernos, salopadinhas. Para estudantes, né? Chiclete, balinha. Pirulito. Ah, o algodão doce. O algodão doce. Esse você ama, hein? Esse a gente já tinha visto numa pizzaria. Mas eu não sei se é da Fini, né? Não sei se é da marca da Fini. Acho que era de outra marca. Olha que belezinha. É chiclete também. É tipo house. Sabe da Fini. Ó, canudo. Grandão. Eu amo. E aí, o que você vai querer? Eu vou querer pegar as calas da bala, Zaninha. Eu amo. E aí, o que você vai querer pegar as calas da bala? Eu amo. E esse pé de bola? Você deve gostar. Ah, eu digo a mão, né? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Você gosta de dentadura? Eu gosto também. Mas por que você não gosta de dentadura, mãe? Meu Deus. Meu Deus. Eu amo. Minha bola e o da mãe da Virgínia. Pronto. Sacrificatíssima com essas baliches. Baliches. E aí, quanto que deu? Deu 25, né? 24 com uma coisinha. 24, tá vendo? É, 25. É, deu 25. 25 praticamente. Mostra aí o saquinho. Saquinho assim e... Saquinho de bala? É, o que você comprou? Mostra rapidinho. Ficou assim. Eu comprei a chicadinha, comprei bastante chiclete. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Minha mão. O de banana, comprei chiclete de melancia. Nossa. De bolinho de golfe. Enfim, gente. Vai ter um gosto todo misturado. Sabe quando você for comer? E eu pedi uns chicletes pra ela, que eu gosto de chiclete, né? A gente é apaixonada por chiclete. Tá. Mas eu pedi de bala. Então vamos que agora é... Bora continuar. É, lanche. Que eu quero, que a gente quer. Lá no Madeiro. Estamos vendo as opções de lanche. Mas aí tem outras coisas também. Já tô desistindo. Já tô desistindo. Porque eu tô vendo o preço precinho. Eu tô desistindo já, viu? Pega lá no MAC. Aqui também tem MAC, né? A gente foi ver se conversava. Mas aqui é porque o lanche daqui deve ser diferenciado tudo, né? É, porque... Deve ser melhor que o MAC. A gente nunca viu. Mas eu tô desistindo pelo preço. Se eu tô desistindo, lá no MAC... Opção melhor. Opção melhor. Vou pegar lá no MAC. Gente, é isso. Pera. Deu ruim. Deu ruim. Vamos lá no MAC. Não vamos. Porque... Precinho assim. Aqui é o frango assado. E a gente tá indo pro McDonald's. Que é logo ali do lado. Chegamos. Vocês podem parar aqui, vindo de São Paulo. Pode parar aqui, porque vem tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui é roseira. Olha o tanto de gente. Mostra aí. Aqui tá bem lotado. Vai pegar a filha, vai pegar a filha. Enfim, tem alguém acabando com o dinheirinho dos pais. É isso. Acabamos de pedir. Ela pediu pelo aplicativo. Tem uma filha só. Minha mãe tá falando. Ó, lotado aqui. Não... Não tem mesmo. Não tem? Não, lá atrás tem. Lá atrás tem. Vou esperar a gente pegar. Daí a gente vai lá atrás. Vamos pegando o MAC mesmo. Né, mãe? Porque o outro é muito caro, né? Enfim. Nada como o nosso bom e velho MAC. Todas pediram... Todas pediram... Ai, tem nem. Chicken... Chicken Junior? Chicken Junior. É o que a gente mais ama. Amo. Chicken Junior. Chicken Junior. E aqui então, ó... Parece uma praça alimentação de shopping mesmo. Mas não é shopping. É o... Posto... É posto? Galeria. Uma galeria aqui no posto arco-íris. É isso, né mãe? A gente veio aqui. É isso. Porque como eu mostrei, ó... Como a gente mostrou lá na frente, no prédio, tá muito cheio. Aí a gente vai aqui pra casa. É. É isso. Tem várias coisas aqui. Várias opções. Pra comer. Tem comida. Lanche. Tem comida. Escoleto. Aqui também tem o... Como que é o nome ali? Montanha Express. Subway. E várias... Várias coisas. A sorte que a gente tem, né? No lanche da minha mãe não vem maionese. E no meu é a Chicken Junior e não tem alface. Vou reclamo ou não reclamo do alface? Reclamo. Mas eles vão pegar esse de volta, você quer saber, tá? Fica com os dois É até vinho Outro Reclama ou não reclama? Ai, putz grilo, cara Que desânimo Eu tô com muita preguiça de ir lá reclamar O alface Não vou reclamar lá, mas vou comer assim mesmo Ai, preguiça O maionese tá bom A chupa agora e deu Ela se ligou que eu fosse reclamar, mas não vou Limpi a cama pra vocês Aqui tem esse hipopótamozinho Muito carinhoso Como podemos ver Pela expressão dele Vamos dar um nome pra ele Beto Vocês gostaram? Beto E vamos de chicletinho Pra poder ir embora, né Liz? Bora? Partiu? Bora Partiu Infelizmente O vinho Peguei o vinho também Ele é azedinho Começou a morder azedinho Amei Bora, bora, bora Partiu Então foi esse o nosso vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal E não esqueça de apertar o sininho Pra ficar ligado em todas as novidades do seu canal A gente vai postar vários vídeos divertidos Vai ter muita coisa legal pra vocês Vlog, lugares que nós vamos conhecer Fazemos parte da família militar Então vai ter transferência Mais pra frente Pode ser Pode não ser Vai ter várias coisas relacionadas a isso A qual nós fazemos parte Vai ter nossa convivência aqui De mãe e filha Empreendedorismo também Eu sou empreendedora Então vai ter muita, muita coisa legal pra você Que é adolescente Que é adulto Família Enfim Ah, gente E não esqueça de nos seguir nas redes sociais Vai estar aqui embaixo Vai aparecer aqui na tela O arroba e o dela também Tá bom, gente? Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau